Música Boa noite, está no ar o Boletim Tempo. Quatro pessoas foram presas por envolvimento com roubo e tráfico de drogas em uma operação realizada na zona norte da capital. A ação foi nos bairros Terra Nova, Santa Eteovina, Colônia Santo Antônio, Cidade de Deus, Alfredo Nascimento e Novo Israel. O alvo da operação foi mais uma vez bairros considerados como área vermelha da zona norte da capital. O objetivo era prender pessoas ligadas a crimes de homicídio e tráfico de drogas. Os nossos mandados de busca estão sendo feitos justamente nos locais onde identificamos que estão ocorrendo crimes de homicídio. Então uma coisa puxa a outra. Quinze mandados de busca e apreensão foram cumpridos por mais de 70 policiais da SSP e das polícias civil e militar. Quatro pessoas foram presas, todas envolvidas em crimes de roubo e tráfico de drogas na zona mais populosa da capital. Eles foram presos em uma residência aqui do Jesus Mideu. Nessa casa nós apreendemos a arma e uma boa quantidade de drogas. E tinham quatro pessoas lá, sendo que um deles já responde por crime de roubo. O revólver e as drogas apreendidas foram apresentados na delegacia. Os presos vão responder por roubo e tráfico de drogas e seguirão para a cadeia pública no centro da capital. E o IPEM intensificou a fiscalização em lojas e supermercados que vendem ovos de Páscoa. A preocupação é com a segurança das crianças. O laboratório do IPEM está lotado. São pelo menos 12 marcas de ovos de Páscoa reunidas. Todas foram testadas. Elas vieram de lojas e supermercados da capital. A ideia é verificar peso e itens de segurança exigidos nos brindes, para evitar riscos, principalmente para as crianças. Quem for flagrado, seja nas três áreas que nós estamos atuando hoje, comercializando produtos e serviços fora da regra do Inmetro, nós vamos lavrar um alto de infração, a multa pode chegar a um milhão e meio de reais. Os brindes devem conter todas as informações previstas, como a indicação da faixa etária, o selo do Inmetro. É o que atesta a qualidade do brinquedo e garante a segurança. Pelo menos 10 locais foram fiscalizados hoje. Mas a ação vai continuar. E as marcas reprovadas terão os nomes divulgados na página do IPEM na internet. E professores fizeram uma manifestação em frente a Seduc, para cobrar o cumprimento da data base. As informações com a repórter Priscila Gama. É isso mesmo, Marcela. Olha, hoje a manifestação dos professores foi nomeada como uma paralisação didática. Aproximadamente 40 escolas aqui no estado tiveram as aulas suspensas, porque os professores se uniram a este ato de manifestação. Aqui a meu lado está o secretário-geral do Sindicato dos Trabalhadores em Educação. Conta pra gente, então, os principais pedidos que a categoria está reivindicando nesse ato de manifestação nessa terça-feira. Pois bem, nossos dois principais pedidos é a nossa data base, que é o reajuste do salário da categoria, que desde o ano passado o governador não vem atendendo, então nós estamos com perdas salariais que já estão perto de 20%. Então nós entendemos que isso é uma situação muito ruim para o trabalhador em educação e é um direito nosso. A data base, na verdade, ela garante, no mínimo, a reposição da inflação. Então nós não estamos pedindo nem aumento, nós estamos pedindo o reajuste, que é o que nós temos por direito e que pelo segundo ano consecutivo o governador não atende. E o segundo ponto é o plano de saúde da categoria da educação da Seduc, do estado, que inclusive já tinha dinheiro, nós já tínhamos feito um acordo com o Cintean, com o nosso sindicato, e mais uma vez, infelizmente, o governador não atendeu essa pauta. Caso vocês não sejam atendidos ainda, o que deve acontecer, então, nos próximos dias? Nós sabemos que uma greve, por exemplo, é algo que não é bom para a educação, mas se for o único instrumento que nós tivermos para garantirmos as melhorias, nós tomaremos essa atitude. Muito obrigada pelas informações. Priscila Gama para o Boletim Tempo. Confira agora os destaques de amanhã do Jornal Amazonas em Tempo Impresso, direto da redação. Boa noite, Marcela. Os mototaxistas de Manaus gostam do cenário da Avenida Brasil. Eles voltaram a acampar em frente à sede da Prefeitura com outra pauta específica. Agora, eles querem o direito de trafegar pela faixa azul, até agora exclusiva de ônibus, táxis, ambulância e veículos da polícia e bombeiros. Cerca de 200 famílias já estão devidamente instaladas no local onde deveria ser construído um novo porto para a Zona Franca, no meio do Distrito Industrial. É mais uma nova invasão, um desafio que ninguém parece ter coragem de enfrentar na capital do Amazonas. E seguindo a pauta da categoria em outros 11 estados, professores estaduais e municipais fizeram uma paralisação de advertência. Eles querem um aumento salarial de 20% no estado e 30% na capital. Estas e outras notícias amanhã, em sua edição impressa do Em Tempo. Eu sou Marcela Rosa e esse foi o Boletim Em Tempo. Eu sou Marcela Rosa e esse foi o Boletim Em Tempo. Eu sou Marcela Rosa e esse foi o Boletim Em Tempo.